Esta é a CNN. Um ano no ar. A maior do mundo. Líder em independência. Live CNN. Apoio Cielo. Acesse nosso site e receba uma oferta personalizada. De novo, tecnologia inteligente para sua empresa ir mais longe. Nespresso. Em cada xícara transformamos o momento do café em um movimento. Banco Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar. Evoluiu. Bom dia. 11 horas em ponto e você já sabe, é hora do live. Estamos de cara nova. Você viu aí a nossa vinheta. Um presente para você nesse um ano em que estamos no ar. Muito orgulho e muito trabalho pela frente, né? É, no dia 15 de março de 2020, a gente chegou aí na sua telinha, na TV, no celular, no computador. Já estamos também no rádio, em todo lugar com muita informação em tempo real. Furos de reportagem, notícias em primeira mão, vários olhares sobre o mesmo assunto. E claro, num dos piores momentos que a gente está vivendo, bem no início da pandemia que nós chegamos. Pois é, de lá para cá a gente não se desgrudou, ainda bem, né? E que assim continue por muitos anos. Obrigada por ficar aqui ligadinho com a gente. Tenha um registro bacana nesse um ano. Foto da TV, foto com a gente na tela, nas redes sociais. Posta na hashtag LiveCNN Brasil. Manda aqui para a gente que a gente vai mostrar ao longo do live. Enquanto isso, vamos aos assuntos do dia, né? Exatamente. Se é live, é ao vivo. Então vamos com o tema desta semana, porque o avanço da pandemia continua. Já matou mais de 278 mil pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro deve trocar pela terceira vez o comando do Ministério da Saúde. A médica Ludmilajar, que é cotada para assumir a vaga de Eduardo Pazuello, não deve aceitar o cargo. Essa é uma informação da nossa analista Thais Arbex. Mas vamos para Brasília, porque há um movimento lá na capital federal para reverter essa possibilidade da médica não aceitar esse novo desafio. Larissa Varenga, bom dia. Vamos com notícia quente. Daniel, Marcela, um ótimo dia para vocês. Olha só, a médica Ludmilajar não é carta fora do baralho, viu? Tanto que ela deve se encontrar novamente com o presidente Bolsonaro ainda hoje. Fontes do Planalto dizem que na reunião que aconteceu durante o fim de semana, faltou um pouco de sintonia, porque a doutora Ludmilajar acredita em certas diretrizes para combater a Covid-19 e o presidente Bolsonaro em outras. O fato é que o governo Bolsonaro deve ir, então, para o quarto ministro da Saúde. Já temos novos nomes também nessa bolsa de apostas. Daqui a pouquinho a gente traz. Obrigada, Lari. Possível troca, então, no Ministério da Saúde. A gente segue, claro, acompanhando de perto. Enquanto isso, São Paulo começou hoje a fase mais rígida das restrições para tentar conter o avanço da Covid-19. Alisson Negrini é a fase emergencial, não é isso? Bom dia para você. É isso mesmo, Daniel e Marcela. Apesar da fase emergencial, o transporte coletivo funciona normalmente, mas com uma série de regras que os trabalhadores precisam seguir. E amanhã teve registro de vários pontos onde o metrô ficou lotado aqui na capital. A partir de agora, praias e parques não podem abrir. Somente funcionam os serviços essenciais, alguns foram tirados da lista, como o de materiais de construção, e o toque de restrição começa das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Dentro desse horário, ninguém mais pode circular pelas ruas de São Paulo. E no Rio de Janeiro, o maior número de internados com a Covid-19 desde dezembro, acredite. Paula Martini, bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela, bom dia a todos. Os hospitais públicos somam mais de mil pessoas com a doença e também cresce o número de pessoas na fila. Já são cerca de 50 à espera de leitos. Hoje de manhã, teve reunião do Comitê Científico da Prefeitura pra avaliar se as restrições adotadas até aqui têm sido suficientes pra barrar o avanço do coronavírus. Enquanto isso, a vacinação continua com o calendário paralisado por falta de doses. A expectativa é que novas remessas de imunizantes cheguem até quarta-feira. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Ruminado, Paula. A gente vai mostrar a ocupação de leitos em todo o país, inclusive. Vamos agora falar com o André Jankabeski. Bom dia, André. Uma ótima semana pra você. A gente já tem aquela boa notícia, ou não, da prévia, né, dos dados do PIB de janeiro? Olha, Marcela, é uma boa notícia sim. Os especialistas esperavam aí uma alta de 0,5% no IBCBR, que é divulgado pelo Banco Central e é visto aí como uma prévia do PIB, mas subiu mais 1,04%. Isso traz, digamos assim, um ânimo pra que o Banco Central consiga aumentar os juros sem tanta pressão nessa semana. Mas aí com todas as instabilidades que a gente tá vendo aí, principalmente com a troca no Ministério da Saúde, o DOR tá operando uma forte alta agora de 1,3% a R$ 5,63. A bolsa às vezes cai, às vezes sobe, agora tá caindo 0,13%. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar esses dados e também outras informações de economia e muitas mensagens chegando pela nossa hashtag LiveCNN Brasil. E os livers e também telespectadores e internautas estão mandando aqui mensagens sobre um ano da CNN no ar. Muito legal. Olha aqui a mensagem do Enzo, interface nova para comemorar esse um ano no ar, né? Adorei, bom trabalho pra vocês. O Gabriel, o Gustavo, gostei aqui da postagem do Juninho. Um ano de CNN, hoje é dia de ver como foi a estreia dos âncoras do LiveCNN na tela da emissora no dia 15 de março. Olha aqui eu, cobrindo aqui protestos. O dia 15 de março era um domingo, que acontecia aqui na Avenida Paulista, palco de vários protestos, né? E também temos ele, Daniel Adjuto, na bancada de Brasília com Renata Agostini. Muito legal. Mandem as suas mensagens, suas fotos que a gente vai mostrar ao longo do live que está no ar. Um ano no ar e a gente já começa com um recado bem importante pra você, hein? É, pois é, a gente vai exibir hoje, às 8 horas da noite, no exato minuto em que a CNN entrou no ar no Brasil, um manifesto em respeito às famílias, aos amigos e, principalmente, às vítimas do coronavírus no país. Não perca, é hoje, às 8 da noite, nosso time aqui mandando uma mensagem pra todos vocês. Vamos de notícia, de notícia? O estado de São Paulo começou hoje a fase mais rígida de restrições pra tentar conter o avanço da Covid-19. Então, vamos já conversar com o Alisson Negrini, que tá acompanhando a movimentação na cidade, neste dia útil, já numa estação do metrônico. De onde você fala agora, Alisson? E assim ficou pronto! Tchau, Erst. E aí E aí Obrigado.